Bom pessoal, vou explicar pra vocês como trocar o filtro de ar do Honda Fit 2015 tá ok? Pra quem gostar do vídeo dá um joinha aí, tá ok? Bom, o filtro de ar do Honda Fit 2015 é esse aqui ó, fica aqui ó Então você vem aqui ó, você tá vendo essas duas precílias aqui ó, é essa daqui e essa daqui, você vem aqui e solta ela, tá vendo? Vem aqui e solta essa daqui também ó Aí você vem aqui ó, puxa ali pra cima Puxa ali pra cima Tá vendo? Aí você tem acesso ao filtro de ar Você vem aqui ó, puxa ali pra cima Tá? Puxa ali pra cima Você aproveita e dá uma limpada aqui na caixa do filtro de ar Tá? Aí você vem e pega o filtro de ar novo Tá vendo? Vem aqui e encaixa o novo Encaixou o novo Tá vendo? Você tem que deixar os detalhes bem encaixado Tá? Encaixou direito ó, firmou Aí você vem com a tampa Tá? Encaixa ela aqui primeiro ó Aqui no vocal primeiro Nessa parte aqui ó Essa parte aqui você encaixa aqui Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas com duas mãos faz fácil Tá? Você vem aqui ó Tá vendo essas duas Tá vendo aqui ó Você encaixa aqui ó Tem do outro lado também ó Do outro lado lá também tem Essa mesma Encaixa aqui tem do outro lado Então você encaixa aqui ó Vem aqui ó Encaixou aqui ó Tá vendo? Você vem aqui ó Encaixou aqui ó Lá também Encostou Apoiou Ficou alinhado aqui ó Aí é só fechar os brisílios Aí é só fechar os brisílios Vem aqui ó Aperta aqui ó Apertou Do vídeo aí Dá um joinha Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E clica no sininho Para estar recebendo novos vídeos Valeu Obrigado pela atenção Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau